E a sexta-feira chegou acompanhada de 39 graus de temperatura, pois é gente, muito calor aqui e tem previsão de chuva em áreas isoladas no período da tarde, viu? Vamos com imagens, vamos com imagens desta sexta-feira que o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez pra gente diretamente do centro de Três Lagoas. Olha só, você que acompanha a gente pela live, pela TVCHD, canal 13.1, pode ver que o tempo tá aberto, algumas nuvenzinhas ali perdidas no céu e o sol destralar, gente. Hoje teremos 39 graus de temperatura máxima aqui em Três Lagoas. E olha essas imagens de Max Silva sempre arrasando aí por trás das câmeras. E olha só, no sábado o sol, né, teremos sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no domingo, sol com muitas nuvens, né, o tempo fica nublado, com chuva de manhã e à tarde tem previsão de temporal. À noite pode ser chuvosa aqui em Três Lagoas. Tomara, né, gente? Tomara mesmo que venha essa chuvinha, que venha uma chuva calma, porque a gente tá precisando, tá muito quente, muita poeira. Então, se vier, né, essa chuva que promete, nós vamos ficar muito felizes. Então, vamos acompanhar as temperaturas aqui de Três Lagoas e também das nossas cidades vizinhas aqui da região leste. Olha só, gente. Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara. Mínima de 27 graus e máxima de 38 graus. Sol, né, com nuvens e chuvas isoladas também aí no decorrer do final de semana. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica por lá o tempo. Olha só. 26 de mínima, máxima de 38 graus. Paranaíba, 27 de mínima, máxima de 39 graus. Inocência, 25 de mínima e 36 graus de máxima. Pois é, essas são as temperaturas aí pra esse final de semana. Então, vamos lá.